Música Já vi muitas pessoas no mundo Mas tu não és uma pessoa És única, poderosa, vencedora e agora A irmã do Rei Pepe que é linda, verdadeira Sincera e sempre mega dona de si Um escândalo Um oceano pacífico, PSI Love you Oh Aldina És o melhor abraço pela manhã Oh Aldina Tu não te esqueças Tu leva o meu saco amanhã Oh Aldina A sobrinha mais alta será Oh Aldina És fantástica e simpática A carica mais linda Entrelaças nuvens como reflexo Nos seus óculos, nos seus olhos Jardim seguindo com o espírito mais livre e puro A portada original que é perfeita à medida Sem passar despercebida A melhor mestre que eu já vi Com o coração mais puro que eu conheci Oh Aldina És fantástica e simpática A carica mais linda Porque quando nunca trapiscaste os olhos Que eu vi o sorriso fantástico Que uma dança do armário ao som da Maiara Como na mente Mas já na Hidipa é mais potente Pois Aldina é reverente E do cara engraçada dela não há cópia Pois é igual a si própria Oh Aldina És fantástica e simpática A carica mais linda Ela tem um corte surpreendente Ela é a quem manda mais vinda A rapariga mais ilosa do Dakar Ou a louco ainda Uma rapariga misteriosa Sem limites Mas também padamona Para sempre padamona Oh Aldina És o melhor abraço pela manhã Oh Aldina Tu não te esqueças Tu leva o meu saco amanhã Oh Aldina A sobrinha mais alta de cidade Oh Aldina És fantástica e simpática A carica mais linda Porque é que trouxeste-me esse kit que? Não podias trazer outra coisa não Não Zé Paulo Este estava em promoção És uma vida que desfila na cara Das inimigas Oh Aldina por the morning.